Olha, e tem mais reclamação. É que, por causa da obra de duplicação da BR-316, o balão que ficava em frente à casa de custódia foi retirado. E moradores da Zona Sul que passam diariamente por aquele trecho estão insatisfeitos. Entenda melhor na reportagem. O tão conhecido balão da casa de custódia deixou de existir no mês passado por causa da duplicação da BR-316. A mudança dificultou o acesso de quem mora em bairros como Vamos Ver o Sol, Nova Alegria e Portal Sul. Já Dilson é um dos moradores insatisfeitos. Então, antigamente, você fazia um percurso menor, você tem que ser obrigado a fazer um maior. Aí já consome mais gasolina também, né? E o tempo de chegar também. E a segurança também que é falha, né? Da casa de custódia até o retorno, condutores precisam percorrer cerca de 800 metros. E as obras aqui no viaduto também não foram finalizadas. E quando o condutor chega aqui, ele precisa percorrer novamente cerca de 800 metros até chegar na casa de custódia. E isso, claro, não está agradando a população. Aumentou a distância, ficou muito ruim, cara. Complicado muito, viu? É difícil, mas a gente ia atravessar para o Parque Sul. O DR, responsável pela obra, explica que a retirada do balão já estava no planejamento das obras desde o começo da duplicação. Balão, ele pode causar acidente. Com certeza vai causar um balão, com certeza vai causar trânsito, vai causar um congestionamento, porque são pontos de desaceleração, onde os carros precisam parar. E o intuito da obra é justamente esse, facilitar a locomoção. Os condutores também reclamam da falta de sinalização e também de iluminação, aumentando os riscos de acidentes. Aqui está perigoso. Qualquer hora aqui é acidente, viu, cara? Bastante complicado. A previsão é que a duplicação desse trecho da BR-316 seja concluída ainda neste ano. Todo o contorno, os acessórios, até o final do ano, a gente pretende entregar para a população a obra 100% concluída.